Mesmo, Evandro, boa tarde pra você, pra Manu, pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente fez essa cobertura completa aqui, né, pra todo mundo que nos acompanha. Na última semana, muita chuva aqui na nossa região do litoral do estado. Felizmente, agora o tempo firmou, né, o pessoal tá conseguindo ver quais foram os prejuízos, mas realmente Matinhos e aqui o município de Guaratuba foram os mais atingidos por conta das fortes chuvas. Então, na última terça-feira, o governo do estado, de fato, homologou essa situação de emergência, perdão, pra essas duas cidades. Porém, desde o começo, né, desde semana passada, desde o início dessa situação, o corpo de bombeiros, né, já foi envolvido pra auxiliar as famílias, defesa civil também, com ajuda com kit de dormitório, kit de higiene. Mas agora, com essa situação, com essa, né, de fato, com a homologação desse pedido, dessa situação de emergência, tanto aqui Guaratuba quanto Matinhos, vão poder acessar, né, de forma mais fácil, aí, o Fundo Estadual para Calamidades Públicas pra ajudar as áreas de reconstrução e as famílias que foram atingidas por conta dessa situação. Mas, apesar do tempo já tá mais firme por aqui, temos previsão de chuva também, o tempo ainda tá meio instável, ontem choveu bastante por aqui também, então agora a situação é a seguinte, foi declarado, a gente segue acompanhando o que que acontece a partir de agora, essa situação, é, pra acessar o fundo aí de calamidade e também o Governo do Estado pede pra que fiquem atentos, né, pra que os moradores fiquem atentos à defesa civil, porque eles emitem esses alertas sobre a situação, né, se tá, o que que vai acontecer amanhã, pra todo mundo ficar atento se há possibilidade de temporal e algum risco por aqui. Volto com vocês. Valeu, Fernanda, obrigado. E agora nós vamos aos destaques internacionais aqui no Live. Na Argentina, manifestante...